What's up guys! Eu estou fazendo uma parceria com o aplicativo Cambly. É um aplicativo muito útil para aprender inglês. E no sábado que vem eu vou estar lá no aplicativo como professor de inglês e eu vou estar dando aulas para vocês de 5 minutos. Então você só precisa fazer duas coisas para ganhar uma aula comigo. Primeiro precisa baixar o aplicativo Cambly e fazer uma conta de graça para fazer a conta e você vai receber 5 minutos para falar comigo. A segunda coisa que precisa fazer é me sigam no Facebook ou Instagram para saber exatamente quando vai rolar as aulas. Vai rolar sábado que vem, mas eu não sei o horário exatamente agora. Então eu vou postar horário no meu Instagram e Facebook para vocês. E essas são as únicas coisas que vocês precisam fazer para ganhar uma aula de 5 minutos comigo. Eu vou ficar disponível por uma hora, então são... Doze pessoas que vão ganhar aulas comigo. Para me achar no aplicativo, isso é o home screen aqui. Vai no tutors e me pesquisar aqui. Brian Roxbury. Ok? E aqui eu estou. E se vocês ainda não conhecem esse aplicativo, como eu falei, é bem útil para aprender inglês porque você pode fazer as aulas em qualquer minuto. Você vai entrar no aplicativo, você vai ver uma lista de professores que estão online para você falar e você pode estudar. E todas as professoras são nativos de inglês também. E eles vão focar nas suas dificuldades de falar inglês. Eu estou bem animado a conhecer vocês pelo aplicativo. Eu vou fazer um vídeo também com todas as aulas que fizeram. Então, se você ganha uma aula comigo, você vai estar no meu próximo vídeo também. Então, isso seria muito legal e por isso eu estou bem animado a conhecer e falar com vocês. Então, é isso, gente. Não esqueçam de me sigam no Facebook e Instagram para saber o horário sábado que vem. E eu vou deixar o link também para baixar Cambly. Você pode baixar no seu celular ou computador. E é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e vou te ver no sábado que vem. Tchau, tchau.